É muito natural que a pessoa se sinta decepcionada. Eu mesmo já tive muitas decepções da vida. Mas se a gente olha pelo ângulo da vida, a decepção faz parte da nossa vida, de fato. E há momentos em que se a gente dá ouvido para as outras pessoas, fica parecendo que a gente não vale nada. Nem a vida vale nada, nem vale a pena. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com você que está nos ouvindo neste momento. Na verdade o suicídio é outra decepção. É outra decepção para a família, para os amigos, para a sociedade em si. Que inclusive evita de tratar o assunto. Não é muitas vezes que é evitar de tratar sobre isso. E na verdade é uma decepção também para a pessoa que comete o suicídio. Porque de fato, de fato a vida continua. Por mais que a gente não admita, não queira aceitar isso, mas a realidade tem que ser videnciado. Deus nos criou para serem mortais. Então a vida continua. E se a vida continua, como é que ela será para o indivíduo que cometeu o suicídio? Ele se sentirá, de início, decepcionado. Porque afinal de contas não conseguiu terminar a vida, porque a vida continua. Então vem a primeira decepção. E depois não resolve os problemas também. Porque se eles existiam, eles estão na nossa consciência, essas dificuldades continuarão na nossa consciência. Então o melhor mesmo é fazer uma outra opção, para não se decepcionar. Faça a opção pela vida. A vida vale a pena. E se você fizer essa opção, você confirmará isso com o tempo. A vida vale a pena.